No vídeo de hoje... Alfredo, meu filho, como é que você aprendeu a voar? Eita! Fala, seus loucos! Oi, eu sou a Thali. E eu sou o Léo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Então, Thali, conta pra galera o que é que a gente vai fazer hoje. Gente, a gente tá sem dinheiro pra comprar Roblox e continuar jogando Roblox. Aí o Léo achou um trabalho pra gente na internet de babar de um bebê. Pois é, na verdade, eu tava lá procurando e eu acho que nada mais fácil do que cuidar de um bebezinho, né? É muito fácil. Só que eu nunca cuidei de um bebê. Nem você. Mas deve ser fácil, o bebê não faz nada, ele é inofensivo. Muito fácil. Então vamos ver, né? Vamos lá pra noite 1 do Baby in Yellow. Vamos lá. Vamos lá. Noite 1. A babá diz. É hora de dormir. A criança responde. É isso que você acha? Parece novo. Que isso, cara? Essa criança é estranha. Que criança esquisita. Acho que tem uma coisa errada nessa criança. Vamos lá. Olha essa casa. É uma casa bonita, hein, Thaline? Tá toda decorada? Vira aí. Vamos dar um 360 nela. Não tem obra de Natal. Eles não desfizeram ainda a decoração de Natal da casa. Mas foi recente. Uma semana passada foi Natal. Uma semana retrasada foi Natal. É, duas semanas. Você ainda está tão no clima natalino. E tu quer dizer que esse bebê está muito feliz porque ainda é Natal. E todo mundo fica feliz no Natal. Com certeza. Olha a cara dele, Thaline. Tem um presente aí pra ele também. Olha. Um presentinho. Que bacana. Ah, conclua o capítulo de Natal para abrir. Então será que o presente é nosso? Eu acho que sim. Acho que os partidos vão deixar o presente. Eu falei. A gente vai ficar muito rico. Olha o bebezinho aqui, Thaline. Olha. Ele é muito fofo. Cante, 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 bebezinho. Cante, 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 bebezinho, 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 bebezinho. Ele está com o olho assustado, Thaline. Eu acho que... Ele não conhece a gente. Ele deve estar com medo, né? Tipo, se quem é esses estranhos? Meus pais muito deixaram esses estranhos entrar aqui em casa. Mas, bebezinho, a gente é do bem. E a gente vai cuidar, sim, muito, muito, muito bem de você. Né? Somos seu babá, seu babá. Cucu, 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 cucu. Que isso, cara? Esse trabalho ainda vem com o manual de instruções. Não é todo o trabalho que tem, não, viu? Foi um achado na internet. Vamos lá. Vamos alimentar o bebê. Pegue a mamadeira na geladeira. Onde é que fica a geladeira? Olha que cozinha bonitinha. Tem um desenho muito fofinho que ele fez. Vamos abrir a gelada. O que ele fez? Um bico com caramal. Você viu? Fecha a porta para a gente ver. Não, não vi não. Fecha para a gente ver. Calma aí. O bico e um caramal. Aonde está? Aí. Meu Deus, que desenho estranho. Como é que esse bebê tão pequeno já desenha assim, tão bonitinho? Ele deve ser um bebê gênio. Ah, que sorte. Vamos lá. Abre a geladeira agora. A gente cuidou de um bebê gênio. A gente vai cuidar. Nossa, foi tanta coisa na geladeira. Eu tento te comer. Estou com fome. Estou com fome que eu não ia nem dar. Vamos pegar a mamadeira. Oxe, derrubou a mamadeira. Estou jogando um chão sem querer. Muito atrapalhada. Bem isso. Vamos lá. Pega a mamadeira. Vamos lá. Leva para o bebê gênio. Ele deve estar com fome, Leo. Estou falando sério. Olha como ele está. Não fica assim. Bebê toma a mamadeira. Ele ficou feliz. Estou feliz. Eita ali. Acho que ele peidou. Peidou não. Ele cagou. Vamos levar ele para trocar. Vamos levar ele para trocar. Vamos lá. Deixa ele aqui. E vai pegar uma fralda. Pega uma fralda nova. Ali a fralda. Vamos lá. Oxe. Oxe. Cadê o bebê? Como é que ele está aqui na salda? Olha ele lá. Ele está aqui na salda. Ele anda. Ele anda. Você anda. Pode andar, Leo. Pode andar. Leve o bebê para a cama. Beleza. Você já trocou a fralda aí mesmo no chão? Já troquei. Claro. Eu sou rápido. Eu sou especialista em cuidar de bebês. Eu sou super babá. Olha como ele está sorrindo para a gente. Ele é um fofo, gente. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Bebê. Bebê eu te love. Te love. Te love. Vamos lá, bebezinho lindo. Coisinha bonita, fofa. Vamos dormir. Vamos. Bota ele aí. Sentadinho. Deitadinho assim. Onde é que tu bota ele? No beijo, né? Ah, é. Mas falou cama. Falou cama. Oh. Encontra o livro de história e sente-se. Cadê? Onde é que tem livro aqui, Thalí? Aqui. Aqui. Aqui é o livro. Eu vou ler. Deixa eu ajeitar meu óculos aqui para ler para ele. Vamos lá. Eita. Eu derrubei no chão. Pera aí. Já falei que você é um babá muito estacestrado. Eu não confiaria em um bebe jamais na sua mão. Vamos lá. Vamos ler. Vamos ler. Deixa que eu leio. O príncipe e o gato. Cruzando o mar em terras distantes com estrelas sombrias no alto, o príncipe dormiu bem até um gato acordar de sobressalto. Meu Deus, ele tá usando salto? De sobressalto, de surpresa. Ah, pensei que ele tá usando salto. Acho que não sei faltar lá de português. Ela não é uma cigada. Eita. Assim. Pulou a página. Volta a página. Não sei como é que volta. Eita, Thalí. Lê logo, Thalí. Eles atravessaram o portão dourado do jardim. Veja as belas árvores. Eles andaram pela bonita trilha de pedras. Veja as flores coloridas. Eles passaram pela fabulosa fonte. Veja a água dançante. Veja, veja, veja. Mas o príncipe não gostou do jardim. E as árvores ele derrubou. Arrancou flores. Agarrou arbustos. E todas as folhas ele tirou. Ele arruinou tudo por diversão. O gato assistiu com receio. Oh, como eu errei. E o gato gritou. Não deveria trazê-lo a este meio. Nossa, que príncipe mal. Que príncipe ruim. Que história. Já acabou a história, Thalí. Que história ruim. O príncipe. Oh, meu Deus do céu. Não, a gente não tem nem tempo de ler direito. Nem de raciocinar a história. Ela já acaba no meio. E já manda a gente sair e fechar a porta. Cadê o bebê? Oh. Você está dormindo? Você está dormindo, bebê? Você está dormindo? É, Thalí. Eu falei que esse trabalho ia ser fácil. Agora vamos descansar um pouquinho. Vamos assistir TV no sofá. Ficar de boassa lá. Só assistindo uma TV. O que está passando na TV? Vamos lá. Como é que eu sento aqui? Relaxa no sofá. Relaxei. Ai, estou ficando com sono. Que trabalho. Acordamos. Estamos na noite 2. Como assim? A gente dormiu de dia para o outro? A gente passou de fase. Isso é coisa boa. Ah, tudo bem. Vamos lá. A criança rindo. Olhe, olhe. Não é engraçado? Essa criança não parece no Coringa. Sinceramente. E a babá fala? Eu te disse para não fazer isso. Por mim? Eu sou uma criança mal educada. Desculpa. Pirralha. Esse bebê come? Só vai comer e andar? E sumir. E sumir. E sumir de um lugar para o outro. Há uma madeira aqui para a vida? Achei. Fechou sozinha. Achei. Achei. A minha madeira não, Mardão. Será que eu sumia com a madeira? Como é que eu... Basta no chão. Olha no chão. Thali, Thali, peraí. Está trancada a porta. A porta trancou. Cadê? Thali, eu acho que essa casa é a maior assombrada, viu? Meu Deus do céu. Vamos olhar nos armários, Thali. Eu sempre tive medo de sequestro. Oxe, cadê o armário? Cadê? Olha a madeira aqui, Thali. Achei. Ah, que bom. Vamos lá. Dei a madeira a beber. Mas eu estou trancado. Abriu. Olha ele lá, Thali. Oi, baby. Eu vou te dar um pouco de comida. Ah, ele ficou feliz. Ele fez cocô de novo, Thali. Nossa, ele... Ele está com diarreste, menino. Você come, ele come e já desce direto. Come e caga. Come e caga, misericórdia. Bora que eu vou te limpar, Alfredo. Alfredo? É o novo nome que eu vou atender. Alfredo. Alfredo é mais bonito. Pega uma fralda para Alfredo. A fralda aí. Daqui a pouco ele vai se piar de novo. Oxi! Alfredo tem óleo? Cara, a fralda. Tem uma fralda aqui. Oxi. Meu Deus, estou ficando tonto. Ih, ele subiu. Eu vou atrás dela, Thali. Só tem essa fralda? Vou deixar o meu Alfredo melado? Não. Olha ali no quarto. No quarto dos pais. Oi, fraldinha. Tudo bem com você? Bora, bora. Que Alfredo quer você. Ela bateu a cabeça na parede. Ainda fez a rachadura. Que fralda tem cabeça? Desacolheu, senhor. Vou pegar. Pega a fraldinha. Oxi. Pega a fraldinha. Não, estou vendo aqui que tem escrito aqui em emergência. Quebre o vidro. Uma chupeta preta. Com símbolo muito. Ah, deve ser o papai. A mãe que deixou. Para se ele chorar, a gente pegar. Para poder dar para ele. Oi, Alfredo. Alfredo. Alfredo é muito massa. Oxi, o Alfredo está... Ai, está melado ainda. Troca para ver. Estou tentando. Pronto. É, Alfredinho. Leve o Alfredo para a cama. Bora, Alfredo. Encontre o livro de Histórias Saints. Outra história, Tade. Outra história. Dessa vez vai ser uma história divertida, né? Vai até o final. Vamos ver. A gente tem que... Vamos sentar. E vai lá a nossa leitura especial. Para ver. Vamos. Quando a coelha veio visitar, o príncipe disse... Hora de brincar. Mas seus olhos vermelhos a assustaram e ela não quis ficar. Rápido para a saída, a coelhinha saltou. O príncipe correu atrás dela e gritou... Ela precisa ser deixida. Nossa, a gente faz uma dúvida e tanto, hein? Oxi. Pegou o livro da nossa mãe e jogou fora? Rapaz, esse menino está muito mal criado, ué. Fredinho, Fredinho. Não pode jogar a história no chão, Fredinho. Não pode, Fredinho. O que é isso? Ele está reclamando, viu? Coloca a pelúcia certa no berço. Fredinho não quer mais livro. Ele quer pelúcia. Deve ser isso aí. Bota o carneirinho para o Fredinho. Ih, rapaz. O carneirinho nunca vai vir, não, Tade. Ah, ele veio. Toma, Fredinho, meu amigo. Para você. Oxi. Ele veio no chão. Uma babama de desastrada. Bem isso. Toma, Fredinho. Ixi! Meu Deus, que trabalho estranho. É cabeçal que a gente fica quando esse bebê é muito doido. Bem isso. Toma, bebezinha. Ah, estou feliz. Oh, my little baby dormiu. My little baby. Sabe o engraçado? My little baby. Sai e fecha a porta. Já está calminho, meu beijinho. Oh, Fredinho. Fredinho, meu Fredinho. Você está bem, meu filho? Encontre algo para comer. Queijo quente, queijo quente. Você tem as melhores coreografias, Tade. É a dança da comida. Vamos lá. O queijo estava aqui dentro, não foi? Estava dentro. Pega uma fatia. Hum, queijinho. Vou botar onde? Ali, a torr... Ah, não. No prato, no prato. Que prato está? Aqui, o prato aqui. Eita, eita. Abra a torradeira. É uma torradeira aí. A torradeira está aqui, Tade. Abri a torradeira. Bota o pão aqui primeiro na torradeira. Adicione o recheio. Queijo. Queijinho. Pão para terminar. Pãozinho. Peixe da torradeira. Eita. Eu adoro. Ah, eu amo pão com queijo. Um suquinho. Eita. Ah, sério que você quebrou a tomadeira? Explodiu. Oxe, Tade, está tendo uma coisa estranha aí. Fit me. O que? Fit me? Alimente o bebê, seu monstro. Fit me, você me alimente. Meu Deus. Você esqueceu de dar comida para o bebê, Tade? Olha isso. Olha o que os pais fizeram. Fizeram uma bomba para a gente, porque a gente esqueceu. Olha, eles estão olhando pela câmera. Destruí a cozinha inteira. Calma, Tade. Vamos lá. Eu não acho que foi o suco, não. Cadê ele? Cadê ele? Eu estou brincando com medo desse bebê. Não, bebê não tem... Está trancado, ó. Eu não tranquei não, Tade. Você trancou? Não, gente. Vem parar. Cadê, Léo? É o bebê. Eu vou ver aqui, Tade. Ele sumiu. Suba a escada. Eu nem tinha visto essa escada aqui. Na verdade, está trancada, né? É o teto? É o paname que fala? Um sótão? É um sótão. Agora, cadê ele? O mal é esse de ensinar a criança a andar cedo. A criança andando tudo. Já some. A gente não prestou atenção. O Alfredo sumiu. Puta, você sai de mais sete. Todas as portas estão trancadas. Cadê meu Alfredo, gente? A gente vai ser demitido por justa causa. Sobe. Eu estou preocupado com o meu emprego. Fiz, meu filho. Vamos abrir aqui. O que é isso? A geladeira ficou? Gigante, Tade. Dá para botar muito em comida. Isso é uma passagem secreta, né? O Marzão está vindo? Será que é o tesouro? A gente vai ficar rindo? E eles tiraram toda a comida. Você deixou no madeira de Alfredo. Eu acho que é para a gente poder dar comida para o Alfredo, meu Tali. A gente esqueceu. Véi, agora eu fiquei com medo mesmo. Misericórdia. Está tudo escuro. Abre a porta. Como é que eu abro, Tali? Eu não sei onde eu estou. Tali. A geladeira ficou sem fundo, Tali. Mas eu acho que ela ficou fome. Eu estou ficando devolvo. Eu estou ficando devolvo. Abre o cabelo. Ainda bem. Ah, Tali. É uma passagem secreta. Ele saiu na porta da frente. Olha o Alfredo aqui. Está revoltado, viu? Tali, eu nunca vi o Alfredo tão, tão revoltado assim. Está cheio de ódio no coração. Ô, Alfredo. O que é isso, meu filho? Alimenta. Ah. Ih, cagou. Como sempre, né? O Alfredinho come e caga, como sempre. Bora, Alfredinho. Sente aí, meu filho. Vai. Troca a fralda de bebê. Pega essa fralda. Ô, fralda, não fuja, viu? Ele está adaptado. Ele está adaptado. Ah! Que foi isso? Que foi isso, cara? Meu Deus do céu. Que assustador. Eu estou muito sério. Olha o Alfredo. Ô, Alfredo. Quebre emergência no vidro de cima. Meu Deus do céu. Como é que sai? Chupeta, chupeta. Travou o jogo todo, Thalys. Meu Deus, estou acontecendo um monte de coisa. Meu Deus. Eu quero pular. Como é que pula? Vai pelo canto. Como é que sai daqui? Vai pelo canto. Ai, meu Deus. Meu Deus, está sendo cadinho de... O que está acontecendo? Cadinho de alho? A porta, a primeira porta. A primeira porta. A primeira porta. Peraí, estou nervoso. Meu Deus do céu, Alfredo. Meu Deus, Alfredo. Abre o vidro. Abre o vidro. Vai, quebra. Cadê, Alfredo? Thalys. Acalma o bebê. Acalma o bebê. Como é que eu vou... O bebê não quer ser acalmado? Eu acho que o pai de Alfredo é o capiroto. Meu Deus. Tá ali. Eu estou... Meu Deus, como o Alfredo está... Alfredo, meu filho. Como é que você aprendeu a voar? Toma. Toma, Alfredo. Pelo amor... Eu fechei o jogo, Thalys. Meu monstro travou. Esse Alfredo é de verdade, é? Abre. Ah. Esse Alfredo é de verdade. Eu me assustei de verdade. Olha, está tudo no chão aqui. O Alfredo destruiu a casa toda. Leve o Alfredo para o quarto. O Alfredo não beber. É porque eu já botei o teu nome. Cadê o Alfredo? Meu Deus, Thalys. O que é isso aqui? Tentáculos. Eles parecem uns galhos de árvore. Balançando. Cadê o Alfredo? Eu não sei. Está trancada de novo. Rapaz, essa casa é toda estranha, Thalys. Eita, Thalys. O que é que o Alfredo está fazendo, Thalys? Ele está com os olhos amarelos. Ô, Alfredo, meu filho. Já falei para você não usar lente. Ele que falou. Ele é o filho do Super Saiyajin. Olha, eu acho que esse é o Alfredo. Eu não queria dizer, mas eu estou achando algo estranho nesse trabalho. Eu falei para você que os pais do Alfredo... O pai do Alfredo é a capirota? Misericórdia, Thalys. O que é que está acontecendo? Alfredo, meu filho. O que é isso? Você está bem, meu filho? Olha, calma. O aranjo e o amarelo. Como é que eu vou acalmar o Alfredo? O Alfredo desse jeito... Ô, meu Deus, o Alfredo está mais perto. Pega o bebê. Pega o bebê. Vamos, Alfredinho. Coloca o bebê no berço. Vamos dormir, Alfredinho. Você está muito irritado. Quando você está irritado, coisas estranhas acontecem, Alfredo. Coloca a pelúcia. Ai, meu Deus do céu. Eu espero não errar a pelúcia dessa vez, Thalys. Nem a pelúcia quer ir mais com o Alfredo. O Alfredo está tão chateado. Toma, Alfredo. Ai, Alfredo. Eu não quero essa pelúcia, Thalys. Olha, pega a outra, pega a outra. Olha, o carneiro está se tremendo. Está se tremendo? Não me leve para o Alfredo. Por favor, não me leve, porque fica ruim. Venha, venha, carneirinho. O Alfredo é gente boa. Ele só está estressado. Aê. Enquanto eu lembro de história, sente-se. Ah, de novo. Eu não vou nem reparar que a casa está assim, Thalys. Eu espero que os pais não reparem quando a gente chegar. O príncipe e o carneiro. Eu estou com medo. Vamos lá. Vamos lá, Fredinho. Manda uma historinha para você se acalmar, meu beijinho. Estava frio no palácio. A lua brilhava lá fora. O vento soprou e soprou. Não. As cortinas estão abertas agora. O pequeno príncipe estava na cama. E não conseguia adormecer. Ele chamou a sua mãe. Ache meu carneiro, por favor. Ah, esqueci de pular para outra página. Estou com sede. Disse o príncipe. O carneiro pegou uma bebida. Estou sujo. Disse o príncipe. O carneiro trocou as roupas dele. Estou cansado. Disse o príncipe. Deixe-me contar você. Um, dois, três. Sabe o engraçado, Léo? Que eu não entendi nada da história? Não. O bebê estranho agora está com o carneiro. Só mais uma coisa, disse o príncipe. Antes de eu adormecer. Ele abriu seus grandes olhos vermelhos. E virou-se para pegar o carneiro. E virou-se para o carneiro ver. Junte-me nos meus sonhos. Fique para sempre na minha mente. Deus é mais. Obediente, o carneiro avançou. Consumido pelo terror à sua frente. Meu Deus do céu. O que é isso, Tali? De novo? Alfredo, o que você está fazendo, meu filho? Ô, Alfredo. Você está agora no trono, Alfredo. O que você está fazendo aí? Eu vou embora. Eu não quero mais dinheiro, não, Tali. Abrindo. Eu não quero mais dinheiro, não, Tali. A estrada por um caminho. Eita, Tali. Alfredo. Eu não tive nem reação. Boa noite. Será que eles morreram no jogo? Será que eu morrer no jogo? Será que eu morrer no jogo? Ele me levou para a morte? Ô, meu Deus. Esse bebê de terror. Tali, depois disso tudo, eu só tenho uma pergunta. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro, rapaz? Acabou. Acabou com o Alfredo pegando a gente. E levando a gente para o mundo obscuro dele. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Infelizmente, o Alfredo parece que... Ele não era o que a gente esperava. Eu senti que eu morri. Eu senti que ele me matou e me levou para o mundo obscuro dele. Ele me traumatizou, Tali. Eu não sei qual o Alfredo é assim. Eu com certeza vou sonhar com ele essa noite. Não, Alfredo. Galera, deixa o super empermeja, Tali. Like. E não se esquece de se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Para vocês acompanharem nossos próximos vídeos e próximas aventuras. Que hoje foi de babá. E no próximo, eu não sei do que é, mas vocês vão saber junto com a gente. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, tem mais aqui. Lá de cá. Não, não, não. Pode clicar aqui. Clica aqui. Se você tem Tali, clica aqui. Se você gosta do Alfredo, clica aqui. Eu acho que ninguém gosta do Alfredo. Ninguém gosta do Alfredo, não. Chata. Feio.